Eu peguei minha mochila aqui, eu tinha provado... É... Deita... Como é que não deita? Tomei rouco, viu gente? Então... A creep me pegou de novo... Tava olhando aqui, mas eu vou estar mais um tempo, tá? Tô com dois explosivos, quatorze grenades, se eu não me engano, tá? É, quatorze... Dois controles remoto e muita palha de M4 Mas eu tô com a M16 Ah, eu tava olhando uma base ali em Suat Lojaski Opa, que é a cidade de respawn Ah, eu zumbi Mas eu não tinha... Eu tenho uma base lá Aí ela... Eu acho que não vale a pena, sabe? E tem essa aqui, ó Cara, é só eu começar a gravar... Que eu tomo conexão estável Incrível Perdi até o que eu tava falando Ah tá, eu tava de olho nessa base Tinha uma árvore aqui na minha frente? Tinha uma árvore aqui na minha frente? Eu acho que a cidade tá limpa, velho Olha onde que o filho da mãe tá Quem olha assim, ó Parece que é tipo uma árvore, sei lá Pela... Pela nevoa, né? Com o... É... Olha lá Tá... O TC Cara, eu não trouxe pente de 15 não Ah, trouxe Caraca Pareceu uma menchila Hipnefrina não trouxe Acorda que eu entrei Ah não, eu tinha usado É... Claro, isso que eu vi animal Pelo que eu vi... Opa Pelo que eu vi O cara fechou tudo Tá, a mina tá como? Fechou orando Ah, aqui tem um portão só Que eu vi na frente Cuidado Ah... EG fi... Aqui tem tudo isso, tá? Tem tudo esse portão no mínimo E aqui só tem um Aqui... Mas... Pra ser caragem aqui, mano Pode ser caragem Sei lá Sei... Ah... Granata? Ou explosivo Vamos de granata É, a granata vai tá bom Pega ela de novo Pega ela de novo Quatro... Bom... Antes de continuar o vídeo É... Muitos tipo... Muitos de vocês me perguntam É... Em quais servidores que eu tenho jogado recentemente Então... É... Recentemente eu consegui fechar a parceria com o servidor TIC Brasil Vanilla Mas... É um servidor Vanilla, tá? É... Não tem trade Não tem mods assim Que estraga Que me play É... O raid é 24 horas, tá? Raid Vanilla Tiro, porrada e bomba Ah... Tem mods de armas, tá? AWM Entre outros Que eu não vou entrar agora, tá? E tem mods de mira também Que coloca a mira na SVD Aquela mira... Village Amor, assim... Miras assim... Que não estraga game play, tá? É... As armas, né? Em si Tem as roupas também Customizadas Ah... O servidor é bem daora, tá? Eu tenho jogado nele já tem muito tempo É... Recentemente ele deu wipe, né? Então... Vocês vão poder brincar lá à vontade Criar clã É... O link do Discord do servidor Vai tá na descrição E no primeiro comentário fixado, tá? Quem poder entrar lá É... Vai ajudar muito o canal, tá? E... É... Lembrando que eu também vou tá jogando lá, tá? Regularmente Sempre que der Eu vou entrar lá E procurar a base pra me hightar Vou farmar Se pá Vou até criar uma série de sobrevivência lá, tá? Só que lá vai ser full focado em Hight Tipo... Vou focar menos em PVP E vou focar mais em Hight Então... Quem poder entrar a força lá Até bom que a gente se encontre lá em game Então é isso Bora continuar com o vídeo Pode ser que tenha ruim pra nós Começou... Agora é ficar esperto, tá? Recentemente eu tenho feito um site que tem outro... Muito ruim Nossa... Vai chover sangue, cara Vai chover sangue, cara Não vem velho É isso que me mata Vai Jurava que ele me batia aqui em cima Tá? Enquanto ele não quer vim Tá? Enquanto ele não quer vim Corre... Corre... Não foi muito... Nossa senhora Me lasquei A perna matou... Acabou? 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 Vou entrar aqui só pra me recarregar E olha que nem eu sei o pente grante em Imagina só Já tava gasto Isso aqui é guerreira Já arrumei ela um milhão de vez Tá... Carregar, né? Ah, é do outro lado que tá Que não está aí então Cara... Por enquanto tá de boa Mas... Pode ser que apareça play Porque aqui... É... Praticamente perto daquela área militar Que vai pra novo time trofes Então... Sempre passa play aqui, né? Sem falar que lá pra cima também tem base Já achamos umas... 3 Caraca, aí de novo Eu acho que vai ter loot Eu acho que vai ter muito loot Eu tava falando que... Ah, esse aqui não é portão É que eu tenho que editar o vídeo de PVP Os de raid com PVP, né? Mas... Sempre que eu coloco um vídeo de raid que tem PVP Meu vídeo vai mal, tá ligado? Aí atrapalha o canal Então... Sei lá, mano A escada é aonde? A escada é pra lá A escada é pra lá A escada é aqui Tu não pode arruinar a faca Aleluia A escada é pra lá A escada é pra lá Vamos de explosivo Porra, tamo caminho, né? Tô de bola Ah, maravilha Ah, maravilha Acabou, né? Isso aqui Isso aqui era pra mim atirar lá A viagem, né? Mas será que... Dá pra passar aqui no cantinho, ó? Cara, vou tacar essas granatas que eu tô Tô... Pode... Precaução Procorre Matou, se não quis, pelo menos, né? Se fosse eu, ia morrer Se fosse eu, ia morrer Se fosse eu, ia morrer Tô Tano Tô Tano, não vai, né? Caraca Tem mais, senão eu vou cortar essa Ficar de olho que tivesse quanto o pente cai Caraca, o cara é a quarta cérebro Mano... Caraca, velho A facicinha até que é da hora Mas... Falta mais segurança Dá pra caixa Ah, legal Meu Deus Caraca, é o paraíso das caixas Tô pro teito Uh, epinefrica Ah, tem pit Boa, não vou carregar agora Posso tacar esse kit 40 fora Que eu fico só com os twists de 60 Punição Punição Falta de Winchester Pega hunt Desculpe, não Cara, epinefrina Isso é coisa de Deus, cara Segura Tchau 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 que isso em aprapa Tentinho de 60 Tentinho de 60 Tchau, aí sim Aí cê pe... Isso aqui é pão Ahn... É bom Tem uma M4 Vou levar a M4 Nossa, até outra fall, velho Quanta sua que eu já tenho Tem bastante, tá? Tem umas 4 só nesse servidor Caralho Caralho Tissona tóxica Ah, outra fall Pera lá, pera lá, pera lá Então Ahn... Onde que fall que foi? Ahn... Ohn... Eu não curto essa mira, velho Ahn... Tem bateria não Mas nós arrumamos 4 Caraca 2 controle Estou já caindo Tá Ahn... Tem que tacar a noite Tá... Tem 4... Vou levar ela Ahn... Cara, eu tenho que... Liberar espaço no meu esconderijo Ou criar outro Mas isso é lá pra tu Tá preguiço? Nossa senhora Caraca Caraca, eu pedi de AKM Tem AKM aqui? Eu não vi Pego Ah, aqui ó Ah, temos Toda essa AKM Toda essa AKM Mano... Se local, quem que eu tô mortaço? Eu só falo isso Aqui ó Prego Aqui ó Então... Enche essa... Eu não tenho mais espaço pra levar a arma Vai ser em... Nossa! Meu Deus Pega Perdi a conta Perdi a conta Mas... Eu vou levar... Muito prego Lembra aqui que eu peguei bala de AKM 40... Essas de 30... Eu vou... Talvez eu vou voltar aqui Então... Botejar que eu... Já sei... Nossa... Que armado As caixinhas de bala Mas a... É... Eu vou priorizar... M4 Eu sempre priorizo... M4 Que é mais... Forte Tá... É pra isso... Eu... Trago comita pra atacar fora O... Tente de 60 nunca... Tá... Pode... Posso tropar... Nightvision... Cara... Posso tropar isso aqui... Tamo fazendo compras de bala... O único ruim é o começo de wipe... É o quanto você morre... Perdi o loot tudo... Tá... E foi sair... É... Um raid... Que a gente hightou... Completou raid... Porém... No final... A gente... Deu mole... Né... E perdemos tudo... Vou levar Nightvision... Ah... Esse aqui tá... Eu só vi... Já tu falou assim... No restros... Tropei o pen... A arma então... Tropei o pen... Poderia carregar... Mas... Eu só conferi... Caraca... Blaze... Cerrada... Pra... Pegar 18... Tá... Tem uma luz... Encerrada... Tá... Eu vou voltar cá... Tá... Vou voltar cá... Sem plate... Pra mim... Usar esse aqui ó... Eu só meter o pé... Por enquanto... Nossa... Não tem nada de estamina... Se aqui fosse Tarkov... Eu já tinha que ir pra outra perna... Que eu tô muito pesado... Tarkov qualquer coisa... Se não você quebra a perna... Se eu pular... De... Meio metro... Que você quebra a perna... Tá... Aqui vai pra Kalinófica... Vou ir por aqui... É Kalinófica? O Narconói... Ih rapaz... Eu faço tudo... Tá... Ah... Eu vou tentar chegar... Eu não tenho esse ponteiro de aqui perto não... Tá... Eu posso fazer o seguinte... Tentar trocar um pouco mais longe... Pra mim voltar... Pelado... Posso fazer isso... E aqui... Ah... Fala sério... Poxa... Tá... Eu vou encerrar o vídeo por aqui... Se você gostou do vídeo... Deixa seu like... Se inscreva no canal principal... E no canal secundário... Link na descrição... E é isso... Valeu! Vamos a ver... Tenta até... Tenta... Tenta... O Stockholm... Tenta... Tenta, Ta... Obrigado.